E aí pessoal, olha eu aqui trazendo mais um review pra vocês, mais um bate-papo onde nós vamos conhecer mais um produto cristão, mais um material que vai nos ajudar na nossa caminhada com Deus. E hoje é muito especial. Hoje o nosso review é um review que acho que muitos estão esperando. É um review desta gracinha aqui, da Bíblia da Reforma. Olha a grossura dessa criança. Olha o monte de material que essa criança tem pra gente dar uma olhada. A Bíblia da Reforma, editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu estou espantado com a quantidade de material que essa Bíblia tem. Finalmente uma Bíblia que tenha tanto material quanto a Bíblia Deike. Mas diferente da Bíblia Deike, tem um material que não vai te ensinar nada de errado, tem um material correto, teologicamente sustentável. Então vamos parar de conversa fiada e vamos conhecer essa belezinha aqui que comemora os 500 anos da Reforma. Bom pessoal, aqui estamos com a nossa Bíblia da Reforma. A que chegou pra mim é essa capa marrom e vinho que é a coisa mais linda. Hot stamping dourado, tá em baixo relevo. Olha, eu estou apaixonado por essa Bíblia. Logo no início, nós não começamos com a popular folha de rosto que nós temos nas Bíblias de Estudo. Nós começamos com o estudo sobre a Reforma, sobre Lutero, tá? Não se esqueça que essa Bíblia, ela é uma Bíblia que pende muito pro lado luterano. São ilustrações coloridas, fala sobre a vida de Lutero, por exemplo aqui a juventude, os pais de Lutero, a casa de Lutero, muito material, tudo colorido. Detalhe, um papel coché de altíssima qualidade. A porta da catedral, porque é original onde Lutero pregou as 95 teses, foi destruída em um incêndio. Mas eles colocaram essa de bronze, onde tem as 95 teses. Material ricamente ilustrado. Túmulo de Lutero. Após esse estudo, nós vamos para a folha de rosto propriamente dita. A tradução que essa Bíblia usa é ao meio da Revista Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. O material de estudo dela vem da The Lutheran Study Bible, de 2009, da editora Concórdia. Após isso, nós temos o índice geral, onde nós temos todos os auxílios que ela tem. Pessoal, essa Bíblia tem muito material. Novo Testamento. Uma apresentação da Bíblia de Estudo da Reforma. Agradecimentos. Lista de colaboradores. O que eu quero saber dos colaboradores que fizeram a Bíblia? Pessoal, lógico que nós temos que saber de onde está vindo a informação. A fonte da informação. Hoje no Evangelho, nós vemos tantas coisas da carochinha por aí. Leitura de mão góspel, lipoaspiração góspel. Tantas mentiras por aí. Por quê? Porque não se sabe a fonte de onde vem as informações e acaba se engolindo tudo que aparece. Prefácio ao texto bíblico. Um texto explicando de onde vem as gravuras. Esta Bíblia, ela tem uma série de gravuras que estão lá nas introduções aos livros da Bíblia. Porque cada livro da Bíblia tem a sua referida introdução. E aqui não são ilustrações simples. São as ilustrações de Július Scorvon Causfield. Vale a pena ver porque são ilustrações riquíssimas. Depois, instruções dos recursos dessa Bíblia. Mapas. Esta Bíblia, nas suas notas de estudo, ela traz alguns símbolos que são ícones com ênfase teológicas. Então nós temos o símbolo da Trindade que marca passagens sobre o Deus Triúno. O ícone Palavra e Sacramento destaca passagens sobre os meios da graça. O ícone Missão indica a passagem sobre a pregação do Evangelho, por exemplo. Entre outros símbolos. Guia de referência. Lista de abreviaturas. Diretrizes de transcrição. Índice de artigos, quadros e mapas. Tópicos bíblicos. Cronologia bíblica em conflito com a história mundial. Ou seja, uma comparação da história mundial e a cronologia bíblica. Tabelas de pesos, moedas e medidas. Como ler e estudar a Bíblia. Um estudo muito legal. Um estudo sobre lei e evangelho, identificando os modos de Deus tratar com a humanidade. Estudo sobre a unidade da escritura. Aí nós chegamos no Antigo Testamento. Os livros de Moisés. Olha uma das ilustrações que eu disse para vocês antes. Introdução aos livros de Moisés. Introdução ao Gênesis. Cada livro da Bíblia tem a sua introdução. Então nós temos a introdução, nós temos uma linha do tempo e nós temos uma visão geral sobre esse livro. Aqui uma página de conteúdo. Nós temos texto bíblico, notas de estudo em duas colunas e nós temos as referências cruzadas entre o texto bíblico e as colunas. Aqui nós temos um exemplo de mapa, que também está onde? Junto com... muitas vezes ele está dentro do texto bíblico ou está inserido nas notas. Aqui um exemplo de tabela de auxílios que estão junto do texto bíblico. Olha só. Essa Bíblia, pessoal, é uma Bíblia que ela tem muito material de estudo. Mas muito material de estudo mesmo. Olha só. Isso aqui é texto bíblico. E isso aqui, ó. O resto é tudo estudo. O tamanho da letra, eu achei um tamanho de letra do médio para o pequeno. Mas extremamente confortável para a leitura. O tamanho das notas de estudo, como a gente vê, ele é cerca de 20% menor. Não é a coisa mais confortável do mundo para a leitura. Aqui temos um exemplo para vocês de ilustrações que essa Bíblia traz. O complexo do templo de Ezequiel. O templo e o altar em Ezequiel. Uma coisa extremamente útil, pessoal, nesta Bíblia é o que nós temos de estudos entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos o período entre os testamentos e estudo sobre o quê? Sobre as adições apócrifas que nós temos na Bíblia católica. Quando os profetas cessam de falar, ou seja, quando os profetas cessaram de falar. As escrituras sagradas e outros escritos antigos. Os prefácios de Lutero aos apócrifos. Ansiando por um reino. Contagem do tempo na Bíblia. Começa aqui e tem na outra página também. Essa Bíblia tem muito conteúdo e conteúdo correto. Conteúdo teologicamente correto. Isso é muito bom. Porque se nós pegarmos Bíblias que têm muito conteúdo, como a Deick ou as Bíblias de Nelson. Elas têm muito conteúdo, mas pecam pela qualidade desse conteúdo. Os livros da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento e da Bíblia Grega. Livros apócrifos ou pseudoepígrafos. Agora nós entramos no Novo Testamento. Introdução ao Santo Evangelho. Aqui, Introdução ao Evangelho de Mateus. Que todo o livro da Bíblia tem. Aqui, um exemplo de mapa dentro do texto bíblico. Jerusalém, por volta de 30 d.C. Um gráfico, um diagrama sobre a Semana da Paixão de Cristo. Então nós temos Chegada em Betânia. Sábado, dia de descanso. Entrada triunfal. Ou seja, todo o cronograma que aconteceu da Semana da Paixão de Cristo. O Templo de Herodes. Detalhado. Bancada de sepultamento. Ou seja, o interior de um túmulo. Porque geralmente nós temos a ideia que o túmulo, onde o corpo de Jesus foi levado, tem aquela mesa de pedra que o corpo foi colocado. Aqui nós temos um diagrama perfeito mostrando, inclusive, Maria e os dois anjos. Quando ela voltou. Mostrando direitinho como isso funcionava. Complexo do Templo de Herodes. Ah, é parecido com as ilustrações da Bíblia Thompson. Sim, é parecido porque está ilustrando a mesma coisa no mesmo ângulo de visão, pessoal. O livro de Apocalipse tem uma introdução especial. Aqui a introdução ao livro de Apocalipse. E aqui nós temos um merchan da Sociedade Bíblica do Brasil. E aquele jogo de mapas que nós vemos em todas as Bíblias editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas, pastor, após a... Aqui, olha, a contracapa também tem o justo viverá pela fé. De Romanos 1, 17. Ressaltando o mote da Reforma, que é a justificação pela fé, a salvação pela fé. E, pessoal, mas, pastor, essa Bíblia não tem conteúdo depois do livro de Apocalipse? Só os mapinhas e acabou? Sim, esse conteúdo final está lá no começo, lembram? Então, essa foi a nossa amada Bíblia da Reforma. Uma das Bíblias que eu estou apaixonado e que no meu ranking ela está lá nos primeiros lugares. Não, não destronou a Bíblia Thompson como a minha preferida. Mas, olha, está ali, ó. Bom, pessoal, essa foi a Bíblia da Reforma. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo porque é muito importante que outras pessoas conheçam esse material. Dá joinha aqui no nosso vídeo se você gostou também, que isso ajuda muito a gente a ser ranqueado pelo Google. E é lógico, no final desse vídeo vai aparecer o símbolo do nascido de novo.org. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. E também embaixo do título tem o botãozinho de se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho e seja avisado sempre que um novo vídeo entrar no nosso canal. Então, fiquem com Deus. Amo muito a vida de vocês. Até o próximo vídeo.